Vou colocar o açúcar cristal na panela. Você pode ir colocando aos poucos. E à medida que ele for derretendo, você coloca mais. Eu ensinei aqui pra vocês a receita do Tangulu, que é uma frutinha que fica banhada no açúcar e assim que ela endurece, ela fica crocante. O primeiro vídeo eu ensinei a fazer no micro-ondas. Agora eu tô te ensinando a fazer na panela. Mantenha o fogo baixo pra ele não queimar e coloque aos poucos. Assim você consegue controlar aquele açúcar que tá derretendo. Quando ela ficar translúcida e você não ver mais o açúcar cristal aqui dentro, você vai banhar as suas frutinhas. Agora é só você pegar o tomate, que é o que eu vou ensinar hoje pra você, banhar na calda, escorre o excesso. Eu vou temperar com um pouco de sal defumado da Maldon. Ele esfria super rápido. É só você tirar e colocar na cidinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.